Fala galera, aqui quem fala é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo de Infectonador Galera, vamos infectar esse planeta Galera, eu reiniciei o jogo galera, porque eu já tinha terminado o jogo Eu já tinha já terminado o jogo Galera, vamos Galera, eu tenho R$1.719,00, galera Galera, vamos jogar nesse lugar, galera Galera, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações Antes que alguém seja infectado, tá valendo Conseguiram se inscrever no canal? Ative o sininho também Galera, esse desafio foi muito fácil Foi muito fácil Tá, vamos nesse lugar galera Galera, não tá indo Ah, foi Galera, olha Ali, os zumbis, ali os zumbis Ih, o zumbi morreu Olha galera, o moço vai ser infectado Ah, não foi galera Vamos de novo galera Pronto Galera 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 Esse jogo é muito difícil Galera, eu tô juntando dinheiro Mais vida Mais vida na gente, né galera Não tenho mais dinheiro E galera E galera Eu falei que eu tava juntando dinheiro Pra aquele de R$3.000 E eu gastei todo o dinheiro que eu juntei Ai, ai Tá, vamos galera Galera Agora os nossos zumbis estão com muito mais vida Ah, poxa galera Perdemos Que pena Que pena Que pena Vamos jogar A última partida Uma última partida Oh galera Eu comecei bem agora Ah, perdi Então galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber todas as notificações E valeu Tchau